Alô? Fala, bichona! Não, eu tô aqui na feira comprando umas coisinhas. E você? Hum, tenho certeza que tá caçando bofe, né? Maricona, a senhora já tá ficando velha. Você vai sair? Ué, menina, mas tá frio pra caramba! Tá bom, toma um xarope. Bichinha, ó, me ouve. Toma um xarope e coloca aquele casaquinho cor de rosa que eu te dei de pompom pra caçar bofe. Tá bom, tá, tchau. Bença, avô! Seu Pinto! Menino, você tá bem? Seu Pinto! Seu Pinto! Pera! Pera! Tava falando com o teu avô! Eu tava, você quase morreu, menino! É meu avô, meu amor, deixa até o celular aqui. Menino, o meu avô saiu do armário depois de fazer um check-up no médico. Como assim? Foi assim, ele foi pro médico todo, né? Másculo, doutor bonito, viril. Doutor viril. Aí ele falou assim pro meu avô, senhor, eu vou colocar o aparelhinho no peito pra fazer, né? Um checado. Diga 33. E ele disse, 33. Próximo. Colocou o aparelho nas costas, diga 33. 33. Aí ele falou, olha, meu senhor, o senhor vai ter que se despir e eu vou fazer um exame de próstata, que o senhor nunca fez com quase 80 anos. Eu não acredito. Tirou a roupa dele, colocou ele de 4, fez o exame. Falou assim, diga 33. E aí? Ele um. Ai, que delícia! Dois! Dois e meio. Dois e quarenta e cinco. Saiu do dois. Demorou pra chegar no três, imagina. O menino ficou três dias pra chegar no. Mas ó, com todo respeito ao teu avô, quando ele era pequeno, será que ele não queria ser, tipo, bombeiro? Bombeiro. Jogador de futebol, policial, não é possível. Não, não, meu avô, ele conta que quando criança, ele sempre sonhou em ser ambulância. Ambulância? É, a vida dela, ela queria ser uma ambulância. Por quê? Você não tem ideia. Eu não faço a menor ideia. Menina, imagina você, seu Pinto. Ele de quarto, no meio da rua, chega o enfermeiro, abre ele por trás, coloca um homem inteirinho dentro dele, e ele ainda pode sair comemorando. Como é que é a ambulância que o senhor ouça, Maria? Essa é a dona Camita, hein? Sou dona de casa, mas o meu sucesso grita!